Eh... Sejam bem-vindos a Persona 5 The Royal! Muito obrigada! Eu ainda queria jogar Shoggy, mas tudo bem. Essa é... a versão digital da revista em que eu apareci. Oh... Meu pai está numa situação meio complicada e foi posto de cama agora. A minha mãe está nos apoiando do jeito que pode com uma fonte de renda principal e por causa disso eles disseram que ela está trabalhando em clubes noturnos. O que não é verdade. Mas isso, de qualquer forma, não é algo necessário se pôr numa revista dessas. Capitalizar em cima de problemas pessoais da família e dos outros é tão cruel. Os problemas que a minha família passa... Isso não tem nada a ver com as minhas habilidades no Shoggy. Minha mãe ficou furiosa quando ela leu o artigo. Ela disse que feriria sua carreira e que ela jamais perdoaria quem escreveu ele. O meu pai não disse nada, mas... Ele só estava ouvindo ela. Ele também parecia muito incomodado com isso. A minha mãe me disse que... Poderíamos facilmente passar por cima desses rumores se fôssemos mais famosos. Então, agora... Ela está ainda mais insistente enquanto eu aparecer na TV e em revistas. Muito mais do que antes. Você não acha isso meio... Chato? Então... Um pouco. Porém, eu não posso dizer isso para minha mãe. Ela está tão feliz por mim. Hum... Eu sempre acreditei que se eu trabalhasse duro com uma jogadora de Shoggy... Eu poderia ajudá-los. Mas eu nunca esperei que um artigo tão destrutivo como esse... Poderia ser feito sobre a minha família. Francamente... Nada de bom vai vir se eu continuar sendo tratada como uma idol. As pessoas dizem que eu sou só aparência e que eu não tenho habilidades. Eles ficam frustrados de que eu estou aparecendo na mídia o tempo inteiro. Coisas terríveis foram ditas de mim já. Sugerindo que eu faria qualquer coisa para me tornar popular. Eu até passei a ser evitada no mundo do Shoggy. É por isso que a minha senpai agiu como se ela estivesse com raiva de mim. O verdadeiro motivo de eu treinar na igreja é para que ninguém queira jogar comigo lá. Meu pai costumava treinar comigo direto da sua cama no hospital, mas... A doença tornou isso impossível. Talvez eu só devesse parar de jogar Shoggy e arrumar um emprego. Assim eu poderia ajudar a minha família. Hum... Isso vai soar muito clichê, mas... Eu ainda acho que você devia fazer o que você ama, Rifumi. Fazer o que eu amo? É, é bem óbvio essa resposta. Eu amo Shoggy. E eu não quero abandoná-lo. Sim, você tem razão. Você entende os meus sentimentos. Cara, isso foi a coisa mais fácil do mundo de ler você, Rifumi. No fim do dia, eu amo muito Shoggy. Eu jamais conseguiria desistir dele. Eu estava tão confusa por causa do artigo e de como a minha senpai me tratou que... Eu não sei, eu acho que... Eu agora consigo ver o meu próximo passo. Você tem me ajudado a perceber tanta coisa sobre mim mesma. É... Eu sou assim mesmo. Nós, os Phantom Thieves, quer dizer... Eu, Jack Turner... Eu tenho a habilidade de mudar o coração das pessoas e... Guiar elas para um caminho mais legal e tudo mais. Vamos voltar para a igreja? Eu quero jogar uma partida com você lá. Yes! Aquele artigo me deixou bastante irritada. Então eu usarei a minha habilidade secreta. Os portões eternos do abismo em Yagra e transformarei todo o campo no inferno. Bem? Está pronto para me enfrentar? Sim, eu estou mais ou menos. Por favor, não transformarei tudo em inferno, mas... Deve ser legal ter uma visão de vida assim. Poder ver as coisas como se fosse um grande RPG ou coisas do tipo. Não é como se eu não ficasse o dia inteiro jogando isso daqui. Eu literalmente não fico, mas... Às vezes eu sinto que eu deveria e... Olá, aqui é a Riffle. Obrigada por me acompanhar hoje. Eu precisava me distrair. Tentar resolver as coisas por conta própria me fez me tornar uma vítima no meu ciclo vicioso. Mas... Você me ajudou a encontrar no caminho. Você pode acabar sendo um bom padre. Considerando o quão bom ouvinte você é, tigre. Você só está imaginando coisas que fome não é nada demais. Sério? Eu achei que você tinha algum potencial escondido dentro de você. Eu, padre? Eu mato demônios, mas... Você é realmente alguém estranho. Para de me chamar de estranho. Eu fico mal com isso. Era suposto que eu te ensinar, mas... Sou eu que estou aprendendo mais do que você com isso. Eu adoraria continuar aprendendo coisas com você. Mãe, se me dá licença. Nós vamos na igreja. Qualquer hora, claro. Não precisa ser agora. Baca. A Mãe. A Mãe quer que seja um beso. A Mãe quer dizer uma apresentação com você. A Mãe quer dizer uma palavra. Bate a suíça e escute under a ração. Bate. A Mãe. A Mãe quer dizer uma palavra. Se expõe no sábado, irmã. de uma garota frenzada e salvou-la do seu passado escondido. Outro passo foi levado para a reabilitação. Você está progredindo muito bem. Nosso mestre oferece palavras de prazer em você. Você melhor se sentir honrado! No entanto, informações mais curiosas têm encontrado seu caminho para os seus ouvintes. Uma pesquisa científica. Parece que o mundo pode ser conhecido secretamente. Além disso, essa pesquisa tem sido roubada e agora é usada por aqueles com malícia intenção. Eu me pergunto como isso vai mudar a abordagem que você faz para sua reabilitação. Me pergunto um novo poder, que seja o seu próprio próprio próprio. Mesmo que você tenha meu apoio, tenha certeza que não deixe seu guarda. Ou seja, você pode ser tirado de seus pés. Um eis! Um eis! Um eis! A CIDADE NO BRASIL 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 A dönem anomal废 KIDADE NO BRASIL Então é tudo que eu tenho que fazer? O que é um brilho? No caso, nós devemos avançar para a próxima vez. Como por que nós vamos ter ela passar o tempo em uma sala de outra? Sim. Ela não teve muitas chances de sair da casa, então seria a oportunidade ideal. Não set a bar tão alto! Bem, acho que nesse caso... Eu vejo amanhã com o Ano e o Ryuji. Ele estará lá também, então você estará bem. Posso usar minha máscara? Eu acho que seria melhor se você não fosse. Não tem certeza de como o amanhã vai passar. Não tem certeza de como o Ano e o Ryuji. Não tem certeza de como o Ano e o Ryuji. Isso foi... Interessante. É normal para a primeira vez. Ela tem um longo caminho pela frente, mas... Eu espero que dê tudo certo até a praia. Eu também espero porque... Seria meio awkward se ela fosse amanhã já com esse comportamento para lá. Cara, o pessoal está tão animado. Eles estão falando dos Phantom Thieves para tudo que é lado desde que a gente derrotou o Magic. O site do Mishima deve estar cheio de comentários também. As notícias estão sendo bem absurdas sobre isso. Sim. Eles só falam sobre os Phantom Thieves em todo lugar. Nós estamos conseguindo a atenção na cidade. Então, como é que está aquela garota que nos ajudou com o Magic? A Futaba? Uh... Futaba? Alô? Oh! Os meus Phoenix Rangers estão numa bagunça! Ah! Ah! Ah... A gente acabou de conversar com ela. Foi uma longa história. Enfim... As coisas não foram perfeitas, mas definitivamente foi um passo na direção certa. Amanhã o objetivo será passar o tempo no quarto de outra pessoa. O Futaba tem uma personalidade já tão difícil de se lidar então. Boa sorte vocês dois. Cala a boca, Nari! Tá legal! A próxima vez é com a gente. Te vejo amanhã, Futaba! Nós temos um montão de coisas para falar. Ai, eu mal vejo a hora! Lady Onn e Ryuji se juntarem sinceramente me preocupam. Mas eu acho que vamos ver o que eles podem fazer. Eu não teria tanta certeza de alguma coisa bem sucedida aqui, porque... Enfim, estamos falando do Ryuji. E um pouquinho da Anne também. Não que eu não confie neles, mas... Qual é? É o Ryuji e a Anne. Juntos. O dano da Futaba. Enfim, nós vamos sair agora, de fato, sim, com a Shihaya, porque... Eu tenho que subir esse conforto o mais rápido possível. Eu estou um tanto atrasado nele. Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos para poder fazer isso. Finalmente, agora, ela quer sair com a gente. Então, eu vou poder recuperar um pouco do tempo perdido. Ainda assim, eu estou bem atrasado no meu schedule aí. Turner, honestamente, eu ainda acredito no destino. Digo, a sorte que eu vejo tem uma grande chance de acontecer. Mas se põe que o meu poder divino não esteja sempre certo... É! Ele não é um poder absoluto. Você só percebeu isso agora. Não é isso. Eu só preciso de mais tempo para poder aceitar isso no meu coração. Sabe... No passado, eu me perguntava se o destino poderia mesmo ser mudado. Mas... Eu sempre cheguei à conclusão de que isso era algo além do meu controle. É quase como se fosse uma lei da natureza. Eterna. Impossível de ser desafiada. E ainda assim, existem pessoas como você que conseguem ignorar essas leis e impor a sua própria vontade no destino do mundo. Hum... Então... Eu... Posso me tornar esse tipo de pessoa também, Turner Sun? Apenas confie em si mesmo. Isso está muito clichê, mas é verdade. Confiar em mim mesmo. Acreditar em mim mesmo. Ao invés de... No destino das cartas... Eu nunca pensei desse jeito antes. Essa cidade continua encontrando... Coisas que superam minhas expectativas. Não tinha ninguém como você na minha cidade natal no meu outro país, Jack. Era um lugar pequeno. Uma cidade tradicional, bem no fundo das montanhas. A população era inteiramente de pessoas velhas, praticamente. Ah... Conte-me mais. Ei, eu sou um bom ouvinte, eu acho. Durante o inverno, era praticamente um lugar inacessível por causa de toda a neve. Só isso já dava para ter uma boa noção no lugar. Os jovens eram forçados a serem extremamente obedientes para os mais velhos. Não de forma explícita, claro. Ah, e também tinha um pequeno templo no centro da vila. Foi lá que eu... Ah... Isso não importa agora. Eu deixei aquele lugar e vim para a cidade. Digo... Isso não significa mais nada para mim agora. Depois de chegar em Tóquio, eu encontrei o conforto nessa pedra aqui. Ela veio de alguém que se importava comigo. Mesmo sendo um monstro com poderes estranhos. É por isso que eu vendo pedras sagradas. Eu quero ajudar as pessoas que sofrem de um destino incapaz de ser escapado. Mas... Eu me pergunto se isso tem feito mesmo alguma coisa para elas. Afinal... Você conseguiu mudar o destino dos meus clientes sem uma. É realmente possível alterar o destino com nada mais do que apenas palavras, atitudes e paixão? Bom... Com uma pedra sagrada que não é... Ou... Ela jogou fora. Se esse for o caso, eu não preciso mais disso. Eu vou enfrentar isso de cara aberta. Com a minha própria força. Porém... O presidente vai ficar meio com raiva quando ele descobrir. Ah... O presidente... Ah... Ah... Não se preocupe com isso. Apenas esqueça que eu falei sobre ele. A não ser que eu se queira sofrer também maldição, é claro. Eu não quero. Eu tô de boa. Eu não quero... Presidente? Que presidente? Enfim... Talvez... Até mesmo... Eu possa ser corrigida, certo? Não funcionou da última vez, mas talvez agora... Só depende de você, Shihaya. Certo. Eu sou ansiosa pra continuar na nossa traca. Ao menos... Até que eu possa mudar o meu destino. Eu tinha até esquecido disso, é verdade? Ah, e... Eu vou te dar um pouco de coisas extras também pelo seu esforço com a minha leitura no destino. Ah... Obrigado, mas nesse nível você literalmente não nos dá nada. Foi só conversa jogada fora. Mas tudo bem. No próximo nível pelo menos tem algo legal. Mas não é algo essencial. Enfim... Obrigada por hoje, Turner. Tchau, tchau. Ah... Eu tô ligando porque eu queria agradecer mais uma vez por mais cedo. Tudo bem. Muito obrigada por hoje. Ok, tchau. Ah... Pra ser honesto, eu... Ainda me sinto um pouco perdida. Mas falar com você... Sempre me acalma e me faz eu me sentir bem melhor. Que bom... Não é nada demais, só que... Enfim... Não fale isso. Eu não conseguiria seguir sem você. Falar com você me ajudou a perceber muita coisa. Eu só espero que a minha leitura do destino seja suficiente pra poder pagar o que você faz por mim. Turner... Eu vou dar muito mais duro no meu trabalho a partir de agora. Até eu não consigo imaginar... Como que eu vou mudar o meu próprio destino, mas... Eu irei descobrir uma forma de fazer isso acontecer. Eu espero que eu possa contar com você me ajudando no processo. Até lá. Até. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, que caírem isso. Tchau, tchau. Tchau. Eu estava comprando coisas e eu fiquei um pouco confiante em o que eu preciso Tão tantos snacks! O que você planeja fazer exatamente? Bem, a ver vacação é a hora que você se torna em sua sala toda a dia Sim, comer snacks é a parte melhor disso Você vai ficar fã, sabe? Certo! Ei, onde é Futaba? Você fez bem em vir aqui Fã, me assustou! Ei, você é Futaba? Sim, bem-vindo Por que você está usando isso? Habit De qualquer forma, traz isso Não sei se eu entendo, mas... Vamos fazer isso Parece que hoje vai ser um dia mais brilhante Por que? Foi incrível! Há mulheres em toda a minha... Espera, você não acredita uma palavra que eu estou dizendo, você? Ah, é você que estamos falando aqui Não tem jeito que você nunca foi uma chique magnética O que foi isso? Acreditado. Como um membro do sexo do oposto Eu não sinto um brilho de você, Ryuji Plus, os homens populares não iriam pragar sobre isso para outras pessoas Sim Eu estou me perguntando se eu deveria fazer isso enquanto eu ainda estou jovem Mas as roupas mostram muita pele, certo? Ei, você está mesmo ouvindo? Não há sentido em falar sobre roupas de casas agora Nenhum de nós não tem outros significativos Sim, eu não vou casar em breve Posso falar sobre algo mais? Você sabe, Futaba está bem com conversas Sim Ela não tem nenhum problema falando a sua mente Parece totalmente normal para mim Eu não sei o que é normal, mas se isso é isso? Eu estou feliz Eu realmente pensava que você ia ser um estranho, mas... Eu acho que todo esse worrying foi por nada Sim Eu estou feliz, também Eu acho que as coisas devem continuar mais rápido Eu acho que as coisas devem continuar assim Por exemplo, o que é o agente para amanhã? Como vamos ter ela para ajudar ao café? Isso é perfeito É uma boa prática para ter ela em frente de pessoas Eep! Não, 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 não! Showing up in the shop at lunchtime will be like super crushing heart mode! Você não tem que lidar com clientes se você não quiser Você não tem que lidar com clientes se você não quiser Talvez você pode... Dry plates em cima Eu vou lutar se você não quiser Então tudo está pronto! Nós estaríamos lutando para você, Futaba Ninguém vai pagar isso em algum dia Eu iria ser louco se você não quiser Eu iria ser louco se você não quiser Então tudo está pronto Nós estaríamos lutando para você, Futaba Você iria pagar isso em algum dia Tchau, tchau. Cara, nossa popularidade está indo às alturas. Vocês têm que ouvir isso. Tem uma gatinha que estava falando por aí que queria sair com o Phantom Thief. Mas ela não estava falando especificamente de você, não é? Não estou surpresa. Como uma membra do sexo oposto, eu não sinto charme nenhum pelo Riyud. Você não tem que falar isso de novo por texto. Afinal, o que de rabos vocês fizeram hoje? Só conversa de garota no LeBlanc. Tipo, falar enquanto comer alguma coisa. Você sabe essas coisas. Então ela completou o seu objetivo do dia. O próximo passo é ver como ela vai se comportar na frente de outras pessoas. Espera! O quê? Você vai ficar bem? O Jack vai estar com você o tempo inteiro. Queremos pegar leve com você. Será a sua primeira vez, então. Esse teste será só você ajudando no LeBlanc. Só o Jack vai estar com você amanhã, então. Boa sorte! Nós conseguimos disputar, mas... Aguenta firme aí. Segura as pontas. Valeu pela ajuda. É melhor você se esforçar amanhã, Jack. Eu vou tentar, Morgana. Eu vou dar o meu melhor. Caramba. Bom, mas parece que ela está indo bem. Ela tem progredido bastante de... Ela tem se esforçada, tá legal? Enfim, nós também vamos nos esforçar aqui. Temos que sair com a Rifumi. Dessa vez não para concluir o Corpo das Mice. Ela quer sair por aí. De novo, ela está meio enjoada da igreja. Então vamos só... ... realizar o pedido dela. Não custa nada. Ih, Rifumi, tudo bem? Ela não aguenta mais a igreja, hein? Eu gostaria de ensinar você em um lugar diferente da igreja. Algum lugar do lado de fora. Sem muitas pessoas. Hum... Bem, onde podemos jogar hoje? Eu acho que nós podemos jogar... Deixa eu pensar... Hum... Talvez no Parque Nokashira. Exatamente onde eu levo todas as garotas com quem eu vou sair um dia. E sim, nós vamos convidar ela. É uma ótima ideia. Eu sei que é de repente, mas... Eu gostaria que eu me levasse para lá. Mesmo estando de noite. Ah, espero que estamos no Japão, então eu asseguro. Yeah! Cara, olha só para isso. É a primeira vez que eu estou saindo de noite com alguém aqui. Então, você é especial, Rifumi. Vamos por enquanto. O cenário, o som, o cheiro. Eu vou conseguir utilizar todos os meus cinco sentidos hoje? Talvez isso me dê novas ideias no Shug. Hum... Eu estou feliz de saber disso, eu acho. Sei lá. Uma mudança na sensibilidade pode mudar o movimento de alguém. Isso pode te ajudar a melhorar também. Eu estou aberta para novas possibilidades com o Shug. E você é como uma peça de Shug repleta de inúmeras possibilidades. Eu me pergunto que tipo de pessoa você vai se tornar. Estou começando a imaginar o meu próximo movimento vindo à minha cabeça. Bem, então... Bem, agora que me sinto um pouco mais refrescada, vamos jogar. Refrescada não, aliviada ou fresca. Vocês entenderam, renovada. Mas enfim... É... Não foi um confident de fato, mas... Foi importante sair da escola aqui para aumentar a nossa affinity e coisa e tal. Hoje é o dia que nós vamos ficar com a Futaba no café, não é? Isso vai ser uma série estressante de eventos. Eu espero que não, Morgana. Não me deixe para baixo antes de sequer começar. Você quer que me deixe Futaba ajudar em casa em casa? Mas eu nunca tive que fazer algo assim antes. Ela vai ficar bem? Mas, ainda, colocar ela em frente de clientes é um pouco. Não se preocupe. Eu já graduei em middle school no ano. Eu vou ficar bem se eu pensar que isso é o meu primeiro trabalho de sombra de high school. Bem, no caso, por que você se arrepende? Não se torne muito forte, ok? Ei, você está bem? O usualmente, cara. Extra forte. Claro que você está. Fique um cuidado com a Futaba para mim. Oi, oi! Ela é nova parte-tima. Man, sempre mais fácil. Que número de bonn-girl é essa, boss? Não é assim. Você normalmente vai para os velhos mais velhos, certo? É só natural que você gostaria de alguém mais velho, às vezes. É como o café de Guatimala. É uma suíça de açúcar que é assim para um brilho de arroz fresco. Desculpe, nós estamos servindo uma mistura hoje. Ei, desculpe-se! Certo e traga o café antes que se torna frio. Yo, aqui é o café. Quando no mundo ela... Ei, Futaba, não sei se eu disse não chegar em frente de pessoas com essa coisa com isso? E... E seja mais polícia quando você trouxe algo para um cliente. Ei, aqui é o café! Sir? Obrigado! Você viu? Eu fiz o meu trabalho certo! Ah, parece que isso é bastante fácil. Eu acho que Futaba vai sair e falar com um cliente dela. Mas, por exemplo, eu estou impressionado. Parece que as pessoas realmente podem mudar. Eu acho que foi um sucesso. Pelo menos na nossa realidade deve ter sido um sucesso. Alguém compartilhou alguma informação da nossa verdadeira identidade? Oh-oh! Tá louco? Claro que não! Ué! O que que aconteceu? Por que a pergunta? Eu soube de alguém na cidade falando que conhecia a gente. É isso que eu chamo de falsos rumores. Mas, ei, pelo menos nós estamos famosos para ter rumores sequer sobre nós. Daqui a pouco vamos estar aparecendo em noticiários online ou até talvez na TV, cara. Nós meio que já aparecemos em todos os lugares ou já falaram de nós, mas é. Nós temos que focar em alvos maiores ainda. Falando nisso, como foi hoje? Eu servi aos clientes hoje! Yay! É... Não foi... Talvez a máscara tenha servido mais do que você, mas você fez o meu trabalho, Futaba. Isso é ótimo, Futaba! Enfim, é melhor você se acostumar logo com isso. Você não pode ser uma fenta ou típica se tiver medo das pessoas. Eu vou dar o meu melhor, eu juro! A Futaba tá dando muito duro aqui. E o Ryuji é como se ele não se importasse com nada. Ele vai se pôr em apuros se ele continuar desse jeito. Relaxa, tá tudo sob controle. Até agora, ele não reuniu a nossa necessidade de propósito. Pela terceira vez, eu acho. Enfim. Mas, é! Fizemos um bom progresso hoje com a Futaba e com o resto do pessoal também. Eu acho que nós podemos encerrar esse episódio por aqui, por hoje, pessoal. No próximo episódio, continuaremos descobrindo um pouco mais sobre ela. E ela também vai se descobrir um pouco, na verdade. E estaremos bem mais próximos do episódio da praia. Cara, isso vai ser um baita no episódio. Mas eu espero que vocês tenham ansiosos para ele, tanto quanto eu. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um obrigado aos membros do Phantom Thief maravilhosos. Ao Gaspinder, a PAN da POP. Ao Conan Renda, a Jordana Garcia, o Mark 0149. O Gustavo Adolfo, é o Mark 0149. Eu acho que é 0149. Mas ao Mark, ao Gustavo Adolfo, a Arena Mamia, ao Danilo Belmont, o Dick Pulse e a Preda Jogos. Muito obrigado, pessoal, do fundo do meu coração por me apoiarem. E espero contar com vocês no próximo episódio também de Persona Seca Royal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho